Você já parou para pensar qual o impacto ambiental das suas escolhas alimentares? E que ainda que a alimentação viva regenera o nosso organismo, como a gente já bem sabe, ela ainda pode ter efeitos nocivos ao meio ambiente? Muitas das receitas da alimentação viva acabam utilizando os alimentos e produtos alimentares que não são locais. E aí a pergunta que fica é o quanto a gente conhece, estudo se dedica para reconhecer em nosso território as sementes, vegetais e frutas que a gente usa em nossa culinária. Eu sou a Daniela Lisboa. Eu sou a Fabiana Sanches. Nós somos da Escola Como Como de Ecogastronomia e convidamos vocês para assistir a aula Ecogastronomia Aplicada à Culinária Viva!